No jogo Celeste, existe uma fase chamada de Awake, e ela é bem simples. Você inicia nessa fogueira e tem que levar a personagem principal, Madeline, até o final do capítulo. Levar ela até o final não é difícil, porque nessa fase, você não precisa enfrentar inimigos, desafios, nada. É inclusive impossível de morrer. E não tem nada de errado com isso. A fase realmente não foi criada pra ser difícil, muito pelo contrário. Ela foi feita pro jogador descansar depois de uma batalha. Mas, ironicamente, ela acabou se tornando um dos maiores desafios do jogo. E nesse vídeo, eu vou te contar como isso aconteceu. Desde o lançamento do jogo, speedrunners competem pra descobrir quem consegue zerar o Awake no melhor tempo. E pra surpresa de todos, essa fase que não tem quase nada, se tornou uma speedrun que desafia os limites do que um humano pode fazer. Eles aproveitaram a liberdade que o Awake tem por ser uma fase vazia, e completamente abusaram da movimentação do jogo. O resultado foi essa monstruosidade aqui. Essa estratégia ficou conhecida como Ties Awake, e foi o resultado de anos de desenvolvimento da comunidade de Celeste. E esse vídeo vai ser a história de como tudo isso aconteceu. A primeira coisa que os speedrunners fazem em um jogo de plataforma, é descobrir qual é a maneira mais rápida de se movimentar. Na maioria dos jogos, descobrir isso é bem simples, mas em Celeste, a movimentação é um pouco diferente. Ao andar, Madeline se move a 90 pixels por segundo. Pixel é isso aqui, a menor unidade do jogo. Ou seja, a cada segundo, a Madeline passa por 90 desses pixels ao andar. Ela também tem uma habilidade especial, o Dash, que pode ser utilizada em todas as oito direções. Durante um Dash pra direita, a Madeline fica com 240 de velocidade, quase 3 vezes mais que andar. Então seria normal pensar que o Dash é a forma mais rápida de se movimentar. Mas esse não é o caso, porque podemos fazer bem melhor que isso. Ao dar um Dash na diagonal pra baixo e cancelar o Dash com um pulo, a Madeline ganha um boost de velocidade bem grande. Esse boost é o que chamamos de Hyper Dash. E apesar dele ser bem mais difícil de executar, ele dá 325 de velocidade à Madeline, sendo consideravelmente mais rápido que um Dash normal. E se o Hyper Dash é a técnica mais rápida de todas, pode ter certeza que os speedrunners vão aproveitar ela até o limite. Então com menos de um mês do lançamento do game, foi exatamente isso que o speedrunner Yoshi Pro fez. Ele finalizou o Awake em 17 segundos, ao usar o máximo de Hyper Dashes que ele podia. O único momento que ele não pôde usar os Hypers foi quando o terreno era alto demais, já que essa técnica tem uma fraqueza. Ela não dá muita altura à personagem. Então como ele não ia conseguir subir esses terrenos com Hyper Dashes, Yoshi foi forçado a usar outra técnica. O Super Dash. Super Dash é uma técnica bem parecida com Hyper Dash. A diferença é que ela dá mais altura e menos velocidade. E como ela é mais lenta, só é realmente usada quando a diferença de altura do terreno é grande. A Run também tem outros pontos interessantes. Por exemplo, nessa sala, Yoshi não acertou nenhuma dessas molas. Ele fez isso já que elas comem completamente a velocidade da personagem. E aqui foi realmente o único ponto que o Yoshi precisou ir mais devagar, já que essa parede é bem alta e longe da Mad Line. E depois disso, com mais alguns Hyper Dashes, ele conseguiu terminar o Awake. Essa run não foi perfeita, mas foi muito boa pra essa época. Principalmente porque, com poucas semanas do jogo, o foco dos jogadores era na speedrun do jogo completo, e não apenas em zerar o Awake. Por conta disso, também não havia uma rota bem definida do que fazer. Ou seja, quando e quais técnicas devem ser usadas em cada sala. Claro, o jogo tinha praticamente acabado de ser lançado, então a movimentação ainda era muito baseada na reação do jogador. Mas isso acabou mudando também bem rápido. Nessa run do Bubai feita logo um mês depois, já não existia mais essa necessidade de reação. Toda a fase foi completamente mapeada. Bubai sabia os exatos locais que ele deveria executar o Hyper Dash. E o resultado disso ficou bem claro. Ele conseguiu finalizar o Awake em 16 segundos. Quase um segundo e meio mais rápido que o Yoshi. Mas não foi só o planejamento que deixou a run do Bubai mais rápida. Ele também utilizou uma nova técnica. Lembra quando eu te disse que o Yoshi precisou usar os Super Dashs pra subir esses terrenos mais altos? Existe uma maneira ainda mais rápida de fazer isso. O nome dessa técnica é Bunny Hop. Um pulo que conserva grande parte da sua velocidade. Por exemplo, se você executar um Hyper Dash, a sua velocidade vai começar a diminuir muito assim que a Medline tocar no chão. Mas se você pular logo depois, essa velocidade dura por muito mais tempo. E esse pulo é o que chamamos de Bunny Hop. Fazer um Bunny Hop dá mais velocidade que o Super Dash. E considerando que as duas técnicas dão a mesma altura, o Bunny Hop ficou claro como a melhor estratégia. E se uma técnica é a mais otimizada, speedrunners vão usá-la até o limite. E o Bubai conseguiu executar isso muito bem. Na verdade, o Awake inteiro do Bubai foi limpo. A rota foi muito bem traçada e ele simplesmente não errou. Depois dessa run, parecia que o limite do Awake como speedrun já estava chegando. Afinal, essa é uma fase simples. Não tem como implementar de novo uma nova técnica. Até porque não foram uma, mas sim duas técnicas novas que foram implementadas. E eu quero que você conheça a primeira das duas, o Corner Boost. Nesse jogo, os cantos das paredes têm uma propriedade especial. Se você pular no instante que a personagem tocar no canto, a Madeline mantém a velocidade que ela tinha por mais tempo, de forma bem parecida com o Bunny Hop. Então foi criada uma nova estratégia para essa parede no Awake. Se os jogadores entrarem na sala com o Bunny Hop, eles conseguem alinhar a Madeline perfeitamente com o canto dessa parede. Depois disso, é só dar um dash e fazer o Corner Boost, salvando cerca de 300 milésimos. Mais tarde, foi descoberta uma forma ainda mais rápida de se fazer isso. Ao invés de fazer o Corner Boost com o dash para a direita, começaram a usar um dash na diagonal. E isso é mais rápido, por conta de uma propriedade bem peculiar dos dashes, a conservação de velocidade. Lembra quando eu te falei que o dash tem 240 de velocidade? Na verdade, esse só é o caso quando a Madeline está parada ou indo bem devagar. Se o dash for feito quando a personagem está muito rápida, ele conserva toda a velocidade anterior. Por exemplo, aqui a Madeline fica com 1068 de velocidade. Depois, um dash é executado, e podemos ver como a mesma 1068 de velocidade permanece durante todo o dash. No caso do Awake, foi exatamente isso que aconteceu, só que numa menor escala. Ao fazer um Hyper Dash no início da sala, permite que a velocidade do Hyper seja conservada durante o dash, e por consequência também pelo Corner Boost. Mas não foi só nessa situação que essa mecânica de conservação de velocidade foi útil. Ela também serviu para criar o que é a técnica mais quebrada do jogo. Até agora no Awake, o máximo de velocidade que você conseguia era do Hyper Dash, de 325 pixels por segundo. O que essa técnica faz é romper completamente esse limite. Conheça a segunda estratégia que os speedrunners descobriram, o Ultra Dash. Se em alta velocidade você fizer um dash diagonal pra baixo e depois pular, você ganha um bônus de 20% na sua velocidade, que é aplicado instantaneamente depois do pulo. O Ultra Dash torna o Hyper 20% mais rápido, sendo possível chegar até os 400 de velocidade com o Ultra Perfeito. Mas esses benefícios vêm com um risco, porque o Ultra Dash é uma das técnicas mais difíceis do jogo. Ele exige uma sequência de inputs rápidos, e a quantidade de velocidade que você consegue depende diretamente do nível de precisão desses inputs. E pra complicar mais ainda, você precisa de um terreno bem específico pra técnica funcionar, porque se ele for muito baixo ou muito alto, ela simplesmente não funciona. Por esses fatores, não é em todo lugar que o Ultra Dash pode ser usado, e a sua eficácia depende bastante da habilidade do jogador. Mas mesmo com essas limitações, o Ultra Dash e o Corner Boost combinados foram suficientes pra mudar a rota do Awake. Então, no dia 8 de maio de 2018, um mês depois da run do Bubai, Problems conseguiu finalizar o Awake usando essas duas técnicas. O tempo foi de 15.6 segundos, 700 milésimos mais rápido que a do Bubai, e durante a run, Problems executou muito bem quase tudo que ele escolheu fazer. Mas as técnicas que ele fez também não eram perfeitas. Ele optou por fazer o Corner Boost mais lento, e usou apenas dois Ultra Dashs, então era visível que ainda havia como se melhorar. E com o tempo, foi exatamente isso que aconteceu. De pouco em pouco, a execução dos jogadores ia se aperfeiçoando, e pequenas melhorias iam surgindo. Dentre elas, o mais impactante foi a adição de novos Ultra Dashs, o que eram dois feitos pelo Problems, se tornaram três, e depois quatro. A cada novo Ultra, o Awake se tornava mais rápido, e mais difícil de ser executado. Mas ainda assim, isso não era nem metade da capacidade que essa técnica tinha. Isso porque, existe uma propriedade do Ultra Dash que eu ainda não falei pra vocês, e que provavelmente, é a mecânica mais quebrada do jogo. Os Ultras podem ser usados não só depois de Hyper Dashs, mas em qualquer momento, desde que a Madeline esteja em rápida velocidade. E a parte roubada disso tudo, é que inclusive depois de outros Ultras. Ou seja, você pode fazer um Ultra Dash, e depois fazer outro, outro, e outro. E fazer isso basicamente pra sempre, até criar velocidade infinita. O que torna isso ainda mais ridículo, é que a velocidade que o Ultra Dash dá, é exponencial. Ou seja, a cada Ultra Dash novo, você ganha mais e mais velocidade. Com quatro Ultra Dashs em sequência, a sua velocidade duplica. Com seis ela triplica, e com nove ela fica cinco vezes mais rápida. E se de alguma forma, você conseguir fazer cinquenta Ultra Dashs em sequência, a sua velocidade vai ser nove mil vezes mais rápida que a original. Mas existe um problema. Essa mecânica só funcionaria, em um terreno praticamente feito pra isso. E ainda assim, exigiria muita habilidade do jogador. Pensar que você poderia fazer isso no Awake, com um lugar cheio de buracos e paredes que te bloqueiam, seria uma completa loucura. Mas por incrível que pareça, foi exatamente isso que aconteceu. Bom, na verdade quase isso. No dia 30 de junho de 2018, Celeste foi apresentado na Games Done Quick, um evento americano de speedruns. Nesse dia, um TAS de Celeste foi exibido pra milhares de pessoas. TAS é uma forma de jogo diferente. Aqui, o objetivo é criar a speedrun perfeita. Para fazer isso, os TASs colocam manualmente quais botões são apertados em cada momento do jogo. Ela não joga o jogo de fato, porque a ideia é descobrir qual é a forma mais rápida, sem contar a limitação humana, de zerar Celeste. Essa resposta foi apresentada nesse evento. E nesse dia, foi mostrado pro mundo o que acontece quando Celeste é levado ao seu limite completo. E pra surpresa de todos, o que foi provavelmente a parte mais insana de toda a apresentação, foi a área mais fácil do jogo. Com certeza, foi o Awake. O tempo do TASs foi de 11 segundos e 700 milésimos, quase 4 segundos mais rápido que o melhor tempo humano da época. E talvez mais importante que o tempo final, o TAS provou que é possível fazer ultradashes do início até o final do Awake sem perder velocidade. E o que tornou isso possível nesse terreno todo cheio de paredes e buracos, foi uma técnica que nós já vimos, os Corner Boosts. Foram eles que conservaram a velocidade da Madline, logo depois do Ultradash, e deram a altura necessária para fazer novos Ultras. Desde março de 2018, uma estratégia similar já era usada no TAS, mas foi a partir dessa apresentação que a técnica de ir do começo até o final do Awake com ultradashes ficou conhecida por milhões de pessoas. A partir desse dia, foi quando a comunidade começou a chamar essa estratégia de TAS Awake. E ela tem esse nome, independente se ela é feita por um humano ou por um TAS. E realmente não se fazia ideia se em algum dia um humano ia conseguir fazê-la. Estratégias que só são possíveis com um TAS são bem comuns, por terem comandos precisos demais para um humano executar. Com o TAS Awake, não tinha como saber se esse era o caso. Ele tinha comandos absurdamente precisos, mas tecnicamente nada era impossível de fazer. Mas isso não impediu os jogadores de tentarem. Na verdade, só deu mais motivação para eles. Muitos gostariam de ser o primeiro a provar que o TAS Awake era assim possível e executar com suas próprias mãos uma das estratégias mais bonitas do jogo. Eles tentaram, tentaram e tentaram, mas não conseguiram chegar nem perto de fazer a estratégia. Ela era completamente fora da realidade deles. Até porque, nessa época, em meados de 2018, apenas fazer um ultradash e um corner boost era uma tarefa difícil. Imagina ter que fazer 5 ou 6 desses em sequência nessa alta velocidade. 2018 passou sem grandes resultados e 2019 começou ainda na mesma. Os jogadores até melhoraram bastante. A própria rota normal do Awake foi otimizada para menos de 15 segundos. Mas ainda assim, ninguém chegou nem perto de atingir a velocidade do TAS. Visivelmente, dá para entender o porquê o TAS Awake não é fácil. Mas vamos analisar o TAS para saber exatamente o que deixa ela tão difícil assim. O TAS inicia um Hyper Dash nessa plataforma e pula no ar. Isso funciona porque nesse jogo, depois que a Medline cai de uma plataforma, você ainda tem 4 frames para fazer um pulo. O TAS abusa dessa mecânica para fazer o Hyper o mais tarde possível, e assim conservar mais velocidade no próximo Ultra. E esse Ultra Dash precisa ser feito num tempo bem específico. Se for muito cedo, a Medline bate nessa plataforma e não ganha o Boost. Se for muito tarde, você perde muita velocidade no caminho. Depois, o TAS pula assim que ele toca nessa plataforma e faz o segundo Ultra Dash. Nessa sala, Medline precisa pular para ganhar o Boost do Ultra. Mas existe um problema. Com um pulo normal, ela vai bater nessa parede. Então, esse pulo precisa ser bem curto. Você pode apertar o botão de pulo por no máximo de 2 frames. E depois desse pulo ridículo, você vai ter que pular novamente 3 vezes em muito pouco tempo para fazer esse Bunny Hop e esses dois Corner Boosts. E para complicar mais ainda essa sala, os Corner Boosts podem te dar uma velocidade diferente. Eu vou te explicar melhor como isso funciona. Como você pode ver, em Celeste é possível pular em paredes mesmo sem tocá-las, se a Medline estiver próxima o suficiente. Se você fizer isso com o Corner Boost, ou seja, pular antes da Medline tocar no canto, ela ganha 40 de velocidade extra. O problema é que com toda essa velocidade do Tais Awake, é possível que a Medline simplesmente não fique na área do pulo e vai direto para a parede. Isso é algo que não tem muito como controlar fora do Tais, então é basicamente sorte se os jogadores vão conseguir esse bônus. bom, mas pelo menos depois tudo fica um pouco mais fácil. Os inputs em alta velocidade são visualmente incríveis, e eles são realmente muito difíceis, mas eles têm uma margem maior para imperfeições nos comandos. Já essas duas primeiras salas não têm só a dificuldade de fazer todos os Ultra Dashs e Corner Boosts. A parte mais difícil é fazer eles com perfeição para conseguir a velocidade necessária. Por toda essa dificuldade insana em fazer o Tais Awake, 2019 terminou sem bons resultados, e a partir desse ponto, praticamente não havia mais esperanças para o Tais Awake. A técnica já era conhecida há quase dois anos, e ninguém chegou nem perto de conseguir. Seria preciso que em 2020, algo revolucionário acontecesse. No mínimo uma nova estratégia, ou um jogador com habilidades muito acima de todos os outros. Mas o que todo mundo não sabia, é que a faísca para a revolução do Awake já havia acontecido. Em junho de 2019, o speedrunner Marlin postou no Discord da comunidade de Celeste, o seguinte vídeo jogando Awake. Veja a run e perceba se você acha algo de diferente. Bom, de primeira parece que é só mais uma tentativa que não conseguiu velocidade suficiente. Mas se você perceber, nesse início, Marlin conseguiu mais velocidade que o próprio Tais. O que o Marlin fez no começo dessa run, foi a técnica que revolucionou o Tais Awake. Conheça a última peça do quebra-cabeça que faltava. Os Delayed Ultras. Um Delayed Ultra, é quando você executa o Ultra Dash, só que ao invés de pular, você faz um Corner Boost. Isso te dá o bônus de 20% de velocidade do Ultra Dash, assim que você chega no chão e pula. Com essa técnica, tudo que você precisa pra fazer o Ultra Dash é de um canto. E muito convenientemente, tem um logo no final dessa sala. Então se você fizer o Delayed Ultra aqui, você vai iniciar a fase com uma velocidade maior, o que deixa todo o Tais Awake menos preciso. Só tem um problema, o Delayed Ultra é uma das técnicas mais difíceis de se ter consistência. Pra conseguir a velocidade máxima dele, primeiro você precisa pular dessa plataforma bem tarde, e fazer um Dash Diagonal bem no início do Hyper Dash. Durante o Corner Boost, o ideal é pular o mais curto possível. Assim você ganha o Boost mais cedo, e você tem ou não a chance de ganhar o bônus de 40 de velocidade. Depois, você tem que pular assim que chegar ao chão pra não perder velocidade. Felizmente, você não precisa fazer tudo isso perfeitamente pra conseguir uma boa velocidade com essa técnica. E como ela é bem no começo da fase, é facilmente resetável. Mas por toda essa inconsistência, o Delayed Ultra até agora, só tinha uso em Tazis. E por isso, poucos speedrunners o conheciam. Marlin era um dos únicos. Inclusive, muitos dos que assistiram o vídeo do Marlin, incluindo esse cara aqui, que ficou todo hypado, não percebeu o potencial que o Delayed Ultra tinha. Então, o Awake permaneceu no esquecimento, mas dessa vez só por mais um pouco. No dia 25 de abril de 2020, Marlin decidiu revisitar a estratégia do Delayed Ultra. E ao jogar por 45 minutos, ele já conseguiu seu primeiro resultado. No Discord do Celeste, ele postou a seguinte mensagem, Sub-14 Awake, com um print e um vídeo comprovando que ele zerou o Awake em menos de 14 segundos. O vídeo é bem parecido com o de 2019. Marlin fez o Delayed Ultra, mas não conseguiu manter a velocidade até o final. Só que a diferença é que dessa vez o vídeo não ficou perdido. Muito pelo contrário. Ele foi a faísca de uma revolução. Logo depois dessa mensagem, o speedrunner Zikad se interessou pela técnica e começou a praticar também. E no mesmo dia, Zikad conseguiu um 14.1 e depois um 13.8, vencendo o Awake do Marlin por 100 milésimos. A partir desse ponto, os dois jogadores estavam determinados não a competir, mas a se juntar para levar o Awake até o seu limite máximo. No próximo dia, ambos ficaram mais de 6 horas jogando apenas o Awake e compartilhando suas estratégias um com o outro. O resultado disso foi simplesmente inacreditável. Eu espero que você goste. E aí 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 O Awake finalmente foi conquistado. Marlin conseguiu terminar a fase em 11 segundos e 781 milésimos. E dois dias depois, com uma nova estratégia inventada pelo Zikad, Marlin fez o Tais Awake novamente para terminar a fase 100 milésimos mais rápido. Depois de dois anos da técnica ser descoberta no Tais, até que enfim, nós podemos falar que o Tais Awake é sim humanamente possível. E essa, meus amigos, foi a história do Awake. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pelo menos esse era para ser o final da história, já que depois desse dia, apesar de várias outras pessoas terem feito também o Tais Awake, não houve nenhuma novidade na estratégia. Mas entre todas essas pessoas, tinha alguém que resolveu fazer algo diferente. E o nome dessa pessoa é Geodoc. No dia 2 de fevereiro de 2021, Geodoc fez um novo recorde para o Awake, ao zerar a fase em 11 segundos e 560 milésimos. Só que mesmo com o recorde da fase, Geodoc não estava satisfeito. Talvez você que está assistindo esse vídeo também não esteja satisfeito. Vamos ser sinceros, os jogadores apenas conseguiram fazer o Tais Awake por terem usado uma nova estratégia, os Delayed Ultras. O que é claro, muito incrível e total mérito deles, já que ela é uma técnica super difícil. Mas ainda assim, não é a mesma coisa que fazer a estratégia original. Então, coberto por esse sentimento, Geodoc estava decidido a fazer aquilo que nenhum humano antes conseguiu. Mesmo sendo uma estratégia mais lenta, ele treinou para fazer o Tais Awake novamente. Só que dessa vez, o original, sem Delayed Ultras. E depois de um mês, e cerca de 70 horas gastas apenas nessa fase, ele finalmente conseguiu o impossível. No dia 3 de março de 2021, o jogador Geodoc fez história ao se tornar o primeiro e único humano a fazer o Tais Awake sem Delayed Ultras. Por enquanto, mas apenas por enquanto, essa foi a história do Awake. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.